Eu sei que eu quero, mas ó Só eu sei como quero assim Com calma vou Sei que eu quero, sei, ó, sei Eu sei ser teu, mas não dá Sei sim, sei, que não dá Deu que deu, já passou Step in a boy Teu ego manda atento Teu jeito e manha, só trapaceiro Nem com isso vou Na cama vou Como madra minha, no regret, I say Como madra farsa, no regret, I say Como madra ladra, no regret, I say Step in a boy Sumbura hostia Hossi, hossi, sumbora hossi Fala, faalafolio Mamaya Não é? Nada fita. Se quebra que mauna, mona. Se quebra que mauna, maya. Se quebra que mona, recording no Anderson amor auto. Seca-LE 커�mo ty, você tem mais E aí